Neste sábado, eu vou dar um presente pro pessoal de casa. As mais lindas espécies. É um bicho incrível, cara. Os belos do Brasil. Que linda. Richard desembarca no norte do país e mostra exemplares da nossa fauna. Vem, vem. Animais raros. Esse é mais um daqueles animais que a gente precisa proteger. Uma expedição inesquecível. Bem legal. Aventura Selvagem, neste sábado, seis e meia da tarde, no SBT. Amém.